Salve, salve galera, estamos aqui para mais um episódio do semanário, a décima quarta semana e agora com essa ideia nova aqui, vamos ver se vai funcionar certinho, então a gente já queria agradecer de antemão a todos vocês que nos acompanham, seja pelos podcasts, seja pelo nosso canal do Youtube, que é o youtube.com.br terra negra, gostaríamos e muito de pedir o compartilhamento do canal, compartilhamento do podcast, repasse isso para os seus grupos de família, whatsapp, que vai ser extremamente importante para a gente, e aí o Big Johnny, algum destaque da semana para a gente começar a desenhar tudo isso? Senhor Vitor Augusto, eu só agradecer, eu sinceramente não registrei aqui, foi culpa minha, o nome do nosso assinante que fez o comentário, inclusive a sugestão para que a gente fizesse essa modificação aqui, colocasse as imagens no fundo. Foi muito legal, muito obrigado, eu esqueci o nome também de quem comentou, mas muito obrigado mesmo, porque a gente gostou demais dessa alternativa aqui. Fica o próximo compromisso, no próximo a gente vai pegar seu nome e vai fazer o agradecimento pessoal para você. E evidentemente gente, se qualquer melhoria que vocês tiverem para nos indicar, não deixa de dar um toque não, porque vai ser muito importante para a gente, beleza? Sem dúvida. Então vamos lá, João, o destaque dessa semana eu acho que não poderia deixar de ser esse, né? Eu acho que o que mexe com o cotidiano de tanta gente no Brasil, possivelmente isso está afetando o cotidiano de todo brasileiro. Sem dúvida. Possivelmente não tem um brasileiro hoje de grandes cidades que não tenha sido afetado, nem grandes cidades não, cidades médias, pequenas também. Sem dúvida. Que não tenha sido afetado por isso. E aí eu vou dar o destaque aqui, que é um destaque da Reuters, que é o seguinte, caminhoneiros voltam a bloquear rodovias e o Porto de Santos e o movimento prevê adesão maior. Eu tirei essa notícia do dia 21 e 22, então a gente grava aqui sempre às quintas-feiras, hoje é dia 24 de maio e a chamada para a notícia é a seguinte, caminhoneiros voltam a bloquear rodovias e o Porto de Santos nessa terça-feira, dando continuidade ao protesto de segunda-feira que pede a redução da carga tributária sobre o diesel, o combustível mais consumido no país. Então esse é o destaque que a Reuters dá e a gente vai deixar aqui para vocês essa imagem dos grevistas e que evidentemente recebem total apoio da população brasileira também, apesar de todos os percalços e evidentemente a população vai apoiar. E aí surge a primeira questão, João. O combustível no Brasil é mais caro do que em vários outros países que a gente tem conhecimento. E aí vamos começar a dar os motivadores para tudo isso para depois desenrolar a greve. Pois é, um dos grandes motivadores é que evidentemente a precificação dos combustíveis combustíveis, ela se modificou muito. Você tem uma composição que hoje segue o movimento do dólar, um movimento cambial. Ou seja, toda vez que você tem uma valorização do dólar, você tem um aumento de preços e quando você tem uma desvalorização do dólar, você tem uma diminuição de preços. E a nova política de preços da Petrobras, que segue efetivamente essa flutuação porque o barril é cotado em petróleo. Então, no sentido do mercado petrolífero, isso é seguido também por outras nações. As que não fazem, de certa forma, estão subsidiando, como fez um tempo o governo Dilma, o próprio Lula fez isso, mas não transferindo esses preços ao consumidor final. Porém, isso gera uma sobrecarga sobre a Petrobras. Então, não é uma opção fácil. Mas o fato de que esse aumento de preços, ele chegou a uma escala que é realmente impraticável, porque o diesel aumentou mais de 50%, o aumento do preço médio do diesel entre 2017 e 2018. A gasolina, que teve um aumento de mais de 20%, mas o diesel é que manda no preço do frete, porque, na realidade, o caminhão é movido a diesel e, principalmente, no caso do transporte de passageiros, a maior parte usa o ônibus, o ônibus também é movido a diesel. Então, o preço do diesel é algo que interfere diretamente no custo de vida em todos os indicadores econômicos. Eu não sei sua opinião, Vitória, sobre isso, mas eu desconfio que as taxas de inflação anunciadas pelos institutos de pesquisa do governo, eu acho que elas são subestimadas, porque você vê muitas vezes, anuncia-se taxas de inflação decrescentes, num contexto de aumento dos combustíveis. Como que a gente vai pensar essas taxas decrescentes e inflacionárias com combustível, com aumento acumulado, o gás de cozinha mais de 70%, chegando a 80%. Então, a população brasileira não está apoiando essa greve dos caminhoneiros à toa. Justo. O que a gente tem que pensar é o seguinte, João, você questionou a situação em relação à inflação subestimada. Sempre que você tem um aumento do preço dos combustíveis, isso é o início da cadeia. Sim. Então, isso é cumulativo, é como se fosse aquele conceito da biologia lá, que é a magnificação trófica, a bioacumulação. Quando chegar lá no final da cadeia, na gôndola do supermercado, quando você for atingir aquele bem de consumo, esse bem de consumo vai ter uma ampliação no seu valor, por motivos óbvios. Sim. Então, a logística está mais cara no Brasil, já que o combustível está mais caro, e se a logística está mais cara, o custo de se produzir e de se disponibilizar esses materiais, esses bens de consumo, acaba sendo maior. Sim. Então, isso evidentemente tem que receber o apoio da população, porque a transferência desses custos logísticos vai ser para o consumidor final. Então, vai chegar na drogaria, vai chegar no supermercado, vai chegar no mercado. Sim. Então, em geral, a cesta básica vai aumentar de valor, o remédio vai aumentar o seu preço. Então, tudo isso vai afetar diretamente o brasileiro. E não à toa a opção de vários governos de subsidiar parte desses encargos. E aí você tem uma proposta da Petrobras, que é uma proposta muito perigosa, que você mesmo colocou, que é atrelar o valor do diesel ao dólar. Sendo que se o dólar flutua, o diesel flutua. Se o diesel flutua, a inflação do país descontrola. E isso é porque a Petrobras não é importante para o país. Isso é porque o controle da Petrobras não é relevante efetivamente para o país. E aí você tem situações em que essa política de preço adotada pela Petrobras, ela começa a ser questionada. O que eu vou colocar aqui é uma fala do sindicato que trabalha diretamente com a estatal, que é a Petrobras. Eles acusam, não estou falando agente do Terra Negra, deixa eu repetir, fica muito claro. Eles acusam a empresa de facilitar a entrada de outros agentes no mercado brasileiro para ela poder atrair interessados para as refinarias que fazem parte do pacote de venda de ativos. Ou seja, a Petrobras já tem o início de um processo de abertura e para tal ela precisa se sucatear de acordo com esses sindicatos e dessa forma ela consegue atrair investimentos de fora e vender esses ativos todos. Então, de acordo com o diretor dos sindicatos petroleiros da Bahia, que é o David Bacelar, ele coloca o seguinte, abro aspas para o David Bacelar, repito, não sou eu. A abertura do mercado dá força para empresas que queiram investir no país. Então, isso é corroborado pelos próprios fatos, por algumas questões factuais, que é a seguinte. No primeiro trimestre de 2017, a empresa Petrobras operou em 77% da sua capacidade. Já em 2013, ela chegou a 98%, ou seja, você tem então uma produtividade decrescente, então uma capacidade produtiva decrescente da Petrobras e aí evidentemente, para aquelas pessoas que querem acreditar, você pode associar isso aos problemas voltados aos escândalos de corrupção da Petrobras. Ou então, você pode ter uma outra forma de pensamento, que é o pensamento relacionado ao que o sindicato colocou aqui, que é o seguinte, a Petrobras está reduzindo as suas operações, forçando a barra para receber investimentos de fora e dessa forma ela consegue vender esses ativos todos. A gente não está falando quem está mentindo, quem está falando a verdade, mas querendo ou não, que isso era previsível, era. Eles sabiam que a gente ia chegar no ponto que chegamos. Sem dúvida. E uma outra constatação que fica muito clara, né, Vitoca? A questão da política energética e da política de transporte do país. Evidenciam fragilidades, né? No que tange a política energética, Eu me lembro bem que o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento Tão Exaltado, previa uma expansão muito intensa aí das nossas refinarias. Inclusive o projeto lá de Abreu Lima, né, refinarias em parceria inclusive com o governo venezuelano, me lembro bem disso, né, até mesmo desconcentrando a geografia dessas refinarias, reforçando o papel do Nordeste como polo de refino e tudo mais, para nos dar autonomia no refino do nosso petróleo. O fato é que nós importamos diesel, entre outras coisas, porque não temos a capacidade de refinar todo o petróleo que nós produzimos. o fracasso, né, na evolução do programa do biodiesel, porque a meta do biodiesel é justamente, de certa forma, substituir esse percentual de diesel que a gente importa, né, saindo lá da meta B5 e chegando à meta B15, que é os 15% que o Brasil importa, isso flutua de 15 a 20, mas nos dar autonomia e posicionar cadeias produtivas que estão inteiramente no país, no caso do biodiesel, uma cadeia que mexe muito com a agricultura familiar, então todo esse contexto não evoluiu, o que deixou a gente extremamente vulnerável a essas oscilações internacionais. Por outro lado, a gente percebe também, na questão da Política Nacional do Transporte, uma política de ênfase ao rodoviarismo. Quando a gente percebe que o sistema rodoviário, quando ele para, ou quando ele tem um colapso, você tem uma crise geral de abastecimento no país, é claro que em qualquer país, se o sistema rodoviário parar, você vai ter problema de abastecimento, porque o sistema rodoviário é o sistema que distribui, né, um trem não chegaria na porta da sua casa, ô, Pio, entrega pra você, não, não é isso. Porta a porta. É, nós temos um comprometimento na mobilização de cargas agrícolas, por exemplo. É. Nós temos um comprometimento no transporte combustíveis, né, o desabastecimento de postos de combustíveis. E se você tem um desabastecimento de postos de combustíveis, né, para a aviação, para o sistema de transporte público, como tudo está ameaçado de parar. Nos países que tem o tamanho do nosso país, a circulação de combustíveis, ou a circulação, a mobilização de carga agrícola é feita por ferrovia, por duto, né, como deve ser. E não aqui, nós não mudamos essa infraestrutura. Então, o que nos torna dependentes do ponto de vista econômico, mas dependentes também de um modal de transporte que é extremamente inadequado ao perfil do nosso país. Então, isso tudo revela uma série de fragilidades que fomos acumulando ao longo do nosso tempo histórico, aí, né? Justamente. Eu estou rouco demais, viu, galera? Eu vou te falar. Eu estou igual um pato Donalds hoje. É raça, hein? Isso aí, você está na raça brava aí, João. Olha só, a gente chega a um ponto que tem que responder perguntas de forma mais direta, mais rápida. Então, a gente deu aqui um panorama geral, a relevância do rodoviarismo do nosso país, a relevância da Petrobras, qual é o peso da Petrobras em isso tudo. E aí, trocando em miúdos, João, para facilitar tudo. A Petrobras hoje produz menos e o Brasil importa mais e esse produto importado também é caro. Quem? Se o produto importado a gente compra isso em dólar e o dólar estoura, o combustível fica mais caro na bomba. Na bomba. Então, podemos simplificar dessa forma? Claro. Claro mesmo? Claro. Então, beleza. A produção da Petrobras também não é tão barata. Aham. Além disso, você precisa importar e se você precisa importar diesel e gasolina, você acaba importando em dólar e consequentemente vai ficar mais caro. Agora, muito se fala também na proposta autossuficiência do Brasil, né? E a gente costuma trabalhar e se instala como sendo uma autossuficiência relativa. Até porque muita gente começa a questionar a Petrobras em termos de desenvolvimento tecnológico. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você pode questionar a Petrobras no que você quiser. Questionar a Petrobras por corrupção, você deve questionar, por favor. Lembrando que a Petrobras nasceu em 53, ela só não foi inaugurada por Vargas, Vargas já tinha corrido. Café Fibre que inaugurou, cortou a faixinha lá. Mas a Petrobras desde 53, ela já nasceu corrupta. Ela nasceu ultra corrupta. A Petrobras tem elevados níveis de corrupção há décadas. Então, você deve questionar a Petrobras definitivamente. Só não fale do nível de desenvolvimento tecnológico que essa estatal tem. É absurdo, né? É absurdo. A Petrobras tem uma universidade, gente. Pelo amor de santo Deus. É a grande crítica que nós fazemos a várias companhias brasileiras que é o reduzido investimento em tecnologia e desenvolvimento tecnológico. A gente não pode fazer isso com a Petrobras. Primeiro laboratório de robótica do Brasil. Justamente. É uma empresa que ganha títulos e mais títulos em relação à exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Enfim, a gente tem desenvolvimento tecnológico na Petrobras que é compatível com o que a NASA faz para levar um homem na Lua. Não é exagero e não é exagero eu não estou hiperbolizando. As dificuldades técnicas de se explorar o pré-sal e hoje com mais de 300 mil barris por dia são dificuldades técnicas pareáveis com o que se tem de levar o homem para a Lua. Então, calma lá em relação aos questionamentos sobre o desenvolvimento tecnológico da Petrobras. É ímpar no mundo. A grande pane é que mesmo se a gente fosse um mestre dos magos e se a gente fosse um Jedi a gente não conseguiria tirar tanto diesel assim do petróleo do Brasil. Se você comparar o grau API do petróleo brasileiro com a densidade média lá do petróleo da Arábia Saudita são petróleos diferentes. Então, como você não consegue extrair essa quantidade absurda a quantidade monumental de diesel que o Brasil precisa a gente precisa importar naturalmente. Então, a questão é muito simples. Por que não pensar no Brasil? E o João colocou isso e que essa dependência extrema do rodoviarismo é um problema também. Então, eu quero ver a gente continuar sustentando o Brasil com uma demanda tão alta, uma demanda absurdamente alta e aí é grifo meu, ridiculamente alta em relação ao diesel. Nós somos um país que depende muito de diesel, depende muito de gasolina e aí vamos parar para pensar na coisa. Tanto ambientalmente quanto energeticamente, quanto financeiramente. Quanto maior for a capacidade de transporte de um meio, menor é o consumo de diesel e menor é o consumo de gasolina. E evidentemente, então, é o momento ideal para a gente começar uma nova problematização no nosso país. É o momento mais do que certo para a gente encorpar o caldo de que a gente precisa ter maiores investimentos em ferroviarismo, ter investimentos mais robustos no hidroviarismo, valorizarmos a navegação de cabotagem, melhorarmos a condição infraestrutural dos portos, mas a gente vai continuar batendo na tecla do rodoviarismo como sendo a panaceia dos problemas logísticos brasileiros. Então, pelo amor de santo Deus, que a gente use essa paralisação que eu espero que pare o país mesmo, por motivos mais do que justos, para começar a colocar outras variáveis nesse processo. Perfeito, Vitinho, eu faço minhas suas palavras, cara, e eu acho o seguinte, os números são muito claros, você mobilizar uma tonelada por quilômetro numa rodovia são nove dólares, você mobilizar uma tonelada por quilômetro numa ferrovia são três dólares, você movimentar uma tonelada por quilômetro numa hidrovia é um dólar, não há argumento para isso, quando se fala do custo do Brasil, a composição do nosso custo que é ridícula, porque se fala assim, o Brasil não é competitivo, o Brasil afugenta investimentos, a taxa de investimento do país é baixa, claro, claro que vai ser, como é que você tem a condição hoje de concorrer com os países asiáticos, que são mega investimentos em infraestrutura, a China inaugurou trens de alta velocidade com tecnologia própria, construiu uma ferrovia ligando o Pequim ao Tibete, e ainda eu vejo o argumento de gente falando que é um impedimento para a expansão da malha ferroviária brasileira e o nosso relevo, cara, eu não consigo entender isso, mas é muita limitação, na verdade, você não sabe se é maldade ou malcaratismo, João, de verdade, porque o que a gente sabe está aberto, o que a gente sabe, muita gente sabe, isso é falta de valor mesmo, falta de princípio, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, então assim, a discussão que eu e Vindim estão propondo aqui no semanário é que seja maior do que simplesmente o preço do combustível, o brasileiro tem que aproveitar essa paralisação dos caminhoneiros para refletir num aspecto bem maior da questão que está por trás, não é a política de transporte, é a política energética, a política de transporte interfere diretamente na qualidade de vida de todos nós, não só no que tange a essa questão que é a questão do transporte de cargas, mas ao transporte de passageiros, porque a política de trens urbanos, a política ligada à mobilidade urbana, ela tem ênfase no rodoviarismo, a poluição atmosférica das grandes cidades está ligada a uma ênfase ao rodoviarismo, então não é ser contra o rodoviarismo, não se trata disso, se trata de colocar o modal rodoviário no lugar que ele tem que ficar, justamente, ele tem que ficar na distribuição de cargas, ele tem que ficar na distribuição de passageiros, ele não pode fazer os grandes percursos das cidades, ele não pode fazer os corredores das cidades, você não pode pegar um caminhão carregado em São Luís do Maranhão para descarregar em Santos, isso é um absurdo, porque o Vitinho colocou a navegação de cabotagem, é porto a porto, nós temos um litoral de 7.500 quilômetros, sabe, é impensável você ter que mobilizar uma carga, Vitinho, de Santos para São Luís do Maranhão usando rodovia, justamente, você vai andar 3.000 quilômetros usando o modal mais inapropriado para essa questão, mas é assustador a falta de adequação desse modal para o nosso território, a gente costuma muito, a gente costuma muito, enfatizar a questão do tamanho do território, e aí se você comparar, evidentemente, comparar países de proporções parecidas com a do Brasil, e aí você pegar a China e a Austrália especificamente, que também são países que tem a maior parte da circulação de cargas no modal rodoviário, qual é o grande problema disso? O problema é que a China e a Austrália concentram a sua produção e exportação na sua faixa oriental, então ambos os países têm um território gigantesco, mas uma área produtiva e de exportação que é reduzida, já o Brasil não, o Brasil tem a sapiência, a genialidade de produzir soja lá no Centro-Oeste e trazer de caminhão para o Porto Paranaguá, no Paraná, então pelo amor de santo Deus, é uma inadequação absurda e novamente o rodoviarismo ele se presta a fazer um tipo de transporte que é fundamental para qualquer país, o rodoviarismo é fundamental para todos os países, desde que você restrinja espacialmente a atuação desses mesmos modais, então pelo amor de santo Deus, vamos pensar um pouco melhor que essa é uma baita oportunidade para a gente questionar tudo isso, João. Isso já está afetando, evidentemente já está afetando a aviação civil também, porque querosene de aviação entra na mesma, além disso vai afetar o escoamento da produção das principais commodities brasileiras, principalmente no caso das commodities vegetais como a soja, o assistente executivo da Associação Nacional de Exportadores de Cereais, que é o Lucas Trindade, ele tem uma fala interessante, olha só, normalmente essas paralisações são por tempo determinado, elas teriam de se prolongar por alguns dias para ter impacto nos embarques de grãos, pode acabar atrasando os recebimentos, mas já não estamos no pico da safra de soja, o que dá um pouco de folga, então é o que eles chamam de safrinha, e aí que a safra de milho, se você fizer a rotação, lá você tem a safra de milho que é a safrinha, e aí até agora não afetou muito o nosso escoamento da produção de soja, mas quando afetar vai ser algo muito robusto. Hoje eu escutando uma entrevista do presidente da Associação Nacional da Agricultura, ele falando que inclusive essa mobilização da safra de milho, milho e safrinha, ela já começa a ser comprometida, e a questão do abastecimento das centrais de abastecimento das grandes cidades, se a GESP de São Paulo já teve uma diminuição muito forte, aí vem a questão especulativa, nós somos um país especulativo, o saco de batata, por exemplo, se a GESP eu acompanhando o preço hoje, Vitorca, passa de 140 reais, alguma coisa que eles estavam vendendo, para 200 reais, então assim, tem uma especulação, tem posto de combustível no Nordeste vendendo um litro de gasolina a 8 reais, é, viva a lei da oferta e a procura, Pois é, viva a lei da oferta e procura, viva o modelo liberal que é maravilhoso e que é sensacional e que funciona para todo mundo e que é alternativa para o mundo. Aproveitando que você está falando disso, eu queria falar essa frase do Bolsonaro, olha o Bolsonaro, o Bolsonaro, o seu futuro presidente, alguém no mundo, o que que ele está falando, o Bolsonaro sobre, não pode a Petrobras querer tirar o atraso da roubalheira em cima do consumidor, o preço do diesel todo mundo paga, disse ele aos jornalistas da Associação Comercial do Rio de Janeiro sobre a política de preço da companhia. Bicho, sinceramente, essa é a resposta que um candidato a presidente da república dá uma questão tão complexa, João Marcelo está falando, é tão complexa como a questão da precificação do diesel é tudo que está aí, é essa a resposta que o cara está dando? A gente está aqui há exatos 25 minutos falando sobre isso e ele resume tudo numa frase, que é o que? Não pode tirar o atraso da roubalheira. Então, a situação, o único problema, o único problema do país é porque a Petrobras é corrupta. então, ótimo. Então, como ela está tirando atraso da roubalheira, como eu mesmo coloquei no começo do semanário é que ela está tirando um atraso de 70 anos, basicamente, de roubalheira. É que ele resolveu tirar o atraso agora. É, o que eu queria ver um candidato a presidente falar é o seguinte, nós temos que rever a precificação de combustíveis a partir da arrecadação do Estado, que é gigantesca em cima dos combustíveis. rever contribuições como o Cofins, por exemplo, contribuições sobre o lucro líquido, rever a lógica de impostos que há sobre o combustível para a gente desonerar o combustível e incrementar a atividade econômica. É isso que eu queria que os candidatos se pronunciassem, tivessem ideias racionais, ideias que efetivamente vão melhorar a produtividade. Isso aqui é retórica da mais safada, da mais barata, da mais rasa. não existe nenhum tipo de argumento que modifique a minha visão sobre isso aqui. Então, sinceramente, a gente tem que ter respostas racionais, respostas coerentes com o que está acontecendo, com o que o momento pede. O momento está pedindo o quê? O momento está pedindo lucideza. Justamente. E aí, João, em relação a isso que você falou, a questão da tributação, hoje aqui em Belo Horizonte, então, para quem nos acompanha e eu fico muito feliz por isso, porque a gente tem acompanhante do Brasil inteiro, é legal mesmo. É legal, hein? Cara, é uma das coisas mais legais de trabalhar com essas com o YouTube é receber o feedback de vocês. Vocês não sabem, assim, a gente tem um grupo no Telegram e no WhatsApp. E aí, assim, sempre que eu vejo um comentário, todo mundo, todo mundo manda comentário de todo mundo e a gente vê o comentário da galera no Pará, da galera em Rondônia, Tocantins, lá no Brasil, usando para fazer concurso, para o curso de conhecimento gerais, atualidades, enfim, e a gente recebe feedback de muita gente, só que vários de vocês não sabem onde que a gente está, Então, a gente recebe muito doido. A gente é daqui de Belo Horizonte e aqui em BH ontem e hoje acabou, mas ontem parece que teve um, não foi hoje de manhã e já acabou, um posto ali na Avenida do Contorno que ele vendeu combustível sem imposto. E aí, hoje, então, o preço estava a R$2,89 sem imposto nenhum e quando acabou, acabou a parcela que ele liberou sem imposto, foi para R$4,80. Imagina isso. Então, olha lá, de R$2,89 foi para R$4,80. Só existe aqui, só existe isso aqui. Isso é um ultraje. De verdade, é num momento desse, eu não estou brincando mesmo, é num momento desse que você se sente muito usurpado, sabe? Sim, claro. Você se sente usurpado mesmo e aí você começa a ficar mal e não... Por que você está aqui ainda, sabe, no Brasil? É um negócio muito maluco, esse país não é sério, não. Porque a arrecadação, Vitinho, ela é gigantesca e o que o Estado devolve, né? Isso é a questão, o que o Estado devolve? O Estado, ele arrecada em cima de produção, de consumo. É uma arrecadação, a arrecadação tributária brasileira é extremamente distorcida. Eu não estou falando isso, não é, João Macedo, são especialistas em direito tributário que falam isso. no momento em que a gente quer discutir a economia brasileira e como tirar a economia brasileira do fundo do poço, que é onde a gente está, nós estamos no fundo do poço, para quem não viu isso até hoje. Um dos mecanismos é mexer nessa lógica tributária que incide sobre os combustíveis, que precifica tudo, tudo precifica. E a política de transporte que precifica tudo, tudo que nós estamos discutindo aqui é mudar as estruturas que regem a economia brasileira. Estruturas que nós herdamos historicamente que temos que mudar. Quando o PAC propôs a ideia da malha nacional ferroviária, eu falei assim, meu Deus, eu até quase ajoelhei. Aí nós vamos ter a Ferronorte, aí nós vamos ter a ferrovia transnordestina, aí nós vamos ter a expansão da Centro-Atlântica, aí nós temos uma malha nacional ferroviária. Cadê? Pergunta, cadê? Tudo parou, porque parou num contexto de gastança pública ineficiente, não que o Estado não deva investir, o Estado tem que ser investidor, sim. Em todos os países desenvolvidos o Estado é investidor, não existe essa história do Estado não ser investidor. E fale-se nos Estados Unidos, os Estados Unidos, o governo americano, o Estado americano não tem capacidade de investimento. Me fale-se na Europa você não tem os governos europeus com capacidade de investimento. Então essa tese que o Estado não tem que investir, isso é retrocesso, isso é contramão. O Estado tem que investir, mas tem que investir dentro de uma lógica racional, de uma lógica técnica, de uma lógica efetivamente que produza, sim, crescimento econômico, bem-estar social, é isso que a gente efetivamente precisa. Então essa lógica de investimento tem que mudar. O problema é que nessa lógica de investimento do governo brasileiro está associado ou as grandes corporações como essas lobistas do lobby rodoviário maluco ou então as empreiteiras que são as cinco irmãs lá, Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, Andrade Lutiers, Queiroz Galvão e mais uma infinidade de empreiteiras corruptas, safadas que a gente tem no Brasil e consequentemente quanto mais rodovia você expandir melhor para você. E aí é um negócio muito maluco. Você acaba esbarrando uma lógica que não é a nossa lógica. Não é a lógica racional, é a lógica financeira. Sim. E aí é nessa lógica financeira que domina Brasília que a gente não consegue entender aqui. Porque quando você para para pensar racionalmente isso aqui é um produto simples, isso aqui é um produto da falta de competência do governo brasileiro nos últimos 70 anos de lidar com a adequação dos modais de transporte que a gente tem no Brasil. Então a gente não entende e realmente a gente nunca vai entender porque os interesses são outros. Sim. Eles não estão interessados como você colocou em garantir bem-estar social para a população, eles não estão interessados em garantir uma infraestrutura mais moderna para o país, em garantir um custo frete menor, em melhorar o custo do país para atrair investimento de fora. Porque a questão aqui a gente não está defendendo que o Estado tem que ser o único investidor nessa infraestrutura. Mas como é que você quer atrair capital externo sendo que você tem um custo do país ridiculamente alto? Como é que você quer atrair capital externo sendo que a sua infraestrutura é pífia? Não tem jeito. Então por mais que você defenda o mundo mais liberal possível é justamente porque o mundo é liberal que o Estado tem que investir em infraestrutura. O próprio... O cara está preso das empresas X é Aik Batista. O próprio Aik Batista falava quando ele estava surfando na alta, quando ele estava no auge, que ele ia ser o homem mais quando ele tinha peruca. Isso, quando ele ainda usava peruca. Ele mesmo falou, ele falava assim, olha, é complicado porque eu chego lá fora com moral e ele tinha muita moral, eu chego lá fora, eu converso com os investidores, eu consigo ter o contato direto com investidores aí que vão montar uma planta industrial de 100 milhões, de 1 bilhão, de 5 bilhões no Brasil, mas eles me perguntam como é que eu entro e como é que eu saio do Brasil? E aí? Você tem um custo fiscal altíssimo de desenvolver uma empresa aqui, você tem um custo logístico absurdamente alto, você não tem como entrar, não tem como sair. Sem concorrência, você não existe, você concorre com o custo asiático. Então, pelo amor de Deus, ninguém aqui está defendendo que tem que ser um Estado completamente inchado, todos que nos entendam mal, a gente não está falando isso, mas o Estado tem que ser o responsável por esses investimentos para a gente poder ter a atração desses capitais internacionais para gerar emprego, para gerar renda. Então, aí sim vai garantir o desenvolvimento e o bem-estar da população, porque senão não tem jeito. Então, é frustrante, eu acho que agora eu encontrei, eu estava demorando, agora eu encontrei, é frustrante. morar no Brasil, viver no Brasil e não ser ignorante é a coisa mais frustrante do planeta, porque a ignorância é uma bênção. Quando você ignora, ou seja, quando você não conhece a origem do problema, está ótimo. Eu queria de verdade sair do meu trabalho, eu saí lá, acabei de sair da sala de aula e o que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa e não sei de mais nada. Eu não sei o que está acontecendo no Brasil e no mundo, caguei, caguei, eu quero voltar em casa para assistir meu seriado e acabou. Como não importa. Como diria, para mim, para mim, a sátira grande, mais inteligente que existe sobre essa alienação muitas vezes da massa da classe média, especialmente a classe média estadunidense são os Simpsons. O Homer, para mim, é isso aí. Isso é o Homer Simpson. Genial, sensacional. Quando o William Bonner, o William Bonner, isso é frase, depois ele quis negar isso. Exatamente. Ele falou assim, olha, o Jornal Nacional foi feito para o Simpson brasileiro. Mas é, e é um negócio muito doido. Porque a linguagem, ela tem que ser tão, de certa forma, palatável como aquela rosca que o Simpson come, como é o nome? Dunnets. Dunnets. Então tem que ser um bom Dunnets lá, o cara vai comer e fácil, vai assimilar fácil. Então assim, é realmente complicado. É, não, mas é de verdade, é meio frustrante a gente viver assim. De verdade, a minha expectativa de vida não é igual à expectativa de vida brasileira, porque eu tenho preocupações a mais. a média do brasileiro, não tem tanto preocupação igual eu não. Bicho, o semanário, o semanário deveria ser para a gente... Você é professor, Vitor, brasileiro. Eu sou professor e editor do semanário. Brasileiro. E brasileiro. Mas como isso, é que está tirando de vida se derrota essa onda aí. Mas aí, o Big Johnny, alguma consideração sobre essa... Acho que a gente cobriu o suficiente, né? Não o suficiente não, a gente podia falar muito mais, mas acho que no geral é isso aí. Então é isso, seus caras. Muito obrigado por ter acompanhado. Desculpe os eventuais desabafos e frustrações dos apresentadores desse semanário, mas um grande abraço para vocês. Tchau, tchau e até amanhã. Está na vista. Até amanhã. E aí